Olá, queridos! Vamos para mais uma vibração da Cigana Sete Saias. Só que essa vibração de hoje, ela tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, esse baralho aqui não é da Cigana Sete Saias, esse baralho aqui é da Duna Maria Mulambo. Mas esses dois são. Então, a gente vai trabalhar com o cristal, referente à Duna Maria Mulambo, a ametista, referente à Santa Sara, que é da Cigana Sete Saias, e o quarzo rosa, referente à estrela. É uma vibração normalmente comum, mas que nos ajuda a caminhar e até tomar decisões. Então, você vai escolher um baralho e a gente sabe, ó, tá precisando de um caminho, tá precisando de um movimento, tá precisando melhorar o teu pensamento, a tua forma de agir, tá com algum desequilíbrio emocional? Peça à Duna Maria Mulambo. Tá precisando que abram os portais pra você? Peça à Duna Maria Mulambo. Está precisando de abundância e de caminhos abertos e de movimento na rua? Peça à Maria Mulambo. Peça ao povo cigano a delicadeza, o caminho, o entendimento, né, a magia da vida nas coisas. Então, vamos lá? Faça seu pedido e escolha seu baralho. Vou começar por Santa Saracalha, tá certo? Qual é a mensagem de hoje pra você que escolheu o baralho da Santa Saracalha? Esse baralho, ele tem, essa carta é uma carta positiva, uma carta boa pra você que escolheu. Ela tá querendo te dizer que teus caminhos estão abertos. E quem escolhe o teu caminho e as portas que vão se abrir é você. É um caminho que vai te dar direcionamento. A estrutura familiar está te amparando, cuidando. Então, caminhe com decisão, caminhe com coragem. Tenha força, a força que está dentro de você. Chame essa força. Caminhe de acordo com a competência e a capacidade que está dentro de você. Porque a tua vida está na tua mão. Então, a porta que você escolher é a porta que vai abrir todo o teu caminhar de hoje em diante. É nessa porta que você vai encontrar a solução para as tuas questões. Os teus desafios. É essa porta que vai fazer você amadurecer. Tome a chave da sua porta na mão. Abra teus caminhos. E não entregue essa chave a ninguém. Porque ele é a responsabilidade sua. Tá certo? Salve a sua luz. Agora eu vou abrir a estrela de oito portas. Para você que escolheu esse baralho, esse deck, ele está querendo te dizer que, nesse momento, você pode trabalhar com a energia da estabilidade para resolver as tuas questões. Cuidar a estabilidade dentro de você. Você está preparado para ter o emocional estável para resolver qualquer tipo de problema que esteja se apresentando para você agora. Mas ela também te alerta para que você saiba caminhar sem se acomodar. Ela te alerta dizendo, tome cuidado, porque em algum momento você vai querer sentar e não levantar. E ali as coisas podem parar de caminhar para você. E você entrar na acomodação e ficar estagnado. Então, ela, ao mesmo tempo que fala que você tem a capacidade para solucionar qualquer problema, porque teu emocional está estabilizado, ela também te dá um alerta. Que vai chegar o momento em que você vai ter um cansaço. Esse cansaço você deve cuidar para que ele não estagne a sua caminhada. Tá certo? Salve-se a luz. E agora, para quem escolheu o baralho de Dona Maria. O baralho de Dona Maria, ele diz que você está com questões, que você precisa trabalhar a energia de Xangô na sua vida. E essa energia é uma energia que você deve pedir maleme, perdão pelas práticas que você vem tendo até agora. Pedir tolerância à espiritualidade. E pedir caminho aberto de Xangô, para que você faça entendimento das coisas que estão sendo reveladas para você. Aí você vai falar, poxa, mas e o outro envolvido? O outro envolvido, você vai pedir maleme para ele também. Porque numa questão em que Xangô está na frente, você precisa de equilíbrio para resolver. E o equilíbrio só vai vir na tua vida se você conseguir pedir perdão ao outro e a si mesmo, pelos danos que você se causou. E acima de tudo, aos orixás que te regem, para que teus caminhos se abram. E o outro, ele possa ter um perdão divino. Assim, a paz irá para o outro e o equilíbrio emocional virá para você. E teus caminhos se abrirão na energia de Xangô. E se quiser fazer tudo isso com uma vela acesa, pode ser marrom, pode ser branca, uma cabecinha batida para Xangô, aí que vai ficar tudo bem para tu mesmo. Salve seu aluno, meu irmão. Gratidão. E até a próxima.